Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, é fácil. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 10 mais 8 vezes 4 menos 15. Quanto que é? Bom, talvez você queira fazer primeiro essa adição, né? Mas não pode, galera. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 10 aqui eu vou apenas repetir. Agora, 8 vezes 4, você sabe, é 32. E em seguida, eu ainda tenho aqui o restante da expressão. Agora, veja, vai ficando muito fácil. 10 mais 32 é igual a 42. E eu repito o restante da expressão. Agora, basta fazer 42 menos 15. O resultado dessa continha é 27. E aí, você achou fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto